Não, 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 não De meu Jesus jamais eu deixarei Não, 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 não Pois se deixá-lo sei que vou sofrer Não, 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 não Nem que as lutas desta vida venham me atacar Pois nesta vida sem Jesus não somos nada Quero prosseguir a jornada Pois no céu quero morar Pois nesta vida sem Jesus não somos nada Quero prosseguir a jornada Pois no céu quero morar Não, 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 não A minha cruz não vou abandonar Não, 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 não No Rio Jordão por ele vou passar Não, 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 não A cruz inteira pra Jesus tenho que apresentar Pois nesta vida sem Jesus não somos nada Quero prosseguir a jornada Pois no céu quero morar Pois nesta vida sem Jesus não somos nada Quero prosseguir a jornada Quero prosseguir a jornada Pois no céu quero morar Ai, ai, ai Legenda Adriana Zanotto